Morto ou vivo, voltaremos juntos pra casa. A CIDADE NO BRASIL O Brasil nos consagra Nós temos nunca vencidos Tem valores vendidos No fracol da disputa Mostremos que em nossa pátria temos Valor imenso O intenso da luta Essa não me faltaria Das armas da rainha Cortinaria A vida minha E a glória politizada Nos campos de batalha Está batido, está divino E o povo da metralha És a terra majestade Nas minhas combatentes És a entidade Dos mais valentes Quando o nome da vitória Marca a nossa alegria Eu cantarei, eu cantarei És a nobre infantaria O Brasil Te darei com amor Toda sempre o vigor Que o meu peito se encerra O Brasil Serviu Meu nobre amigo Para a guerra Oh, meu amado perdão Sagrado pavilhão Que a glória conduz Quando o sofrimento A luz se exprime Se no alto me falas Todo o mundo me falas Essa não me faltaria Das armas da rainha Vou te daria A vida minha E agora coitida Nos campos de batalha Está batido, está divino É o povo da metralha És a terra majestade Nas minhas combatentes És a entidade Dos mais valentes Quando o nome da vitória Marca a nossa alegria Eu cantarei, eu cantarei És a nobre infantaria Vamos para o combate